Segundo o estudo, as vendas subiram 28% nos estabelecimentos de rua e 40% nos negócios em shoppings centers. O aumento foi notado junto com o crescimento da movimentação do público com uma alta de 48%, na comparação entre o primeiro semestre deste ano e do ano passado. A evolução do fluxo em lojas dentro de shoppings foi a maior, 57%, enquanto dos estabelecimentos de rua, de 18%. Olá, meu nome é Jossel, é proprietário aqui da Jossel. Nesses primeiros, nos primeiros seis meses deste ano, primeiro semestre, o comércio tem sido muito bom para nós aqui da Jossel. Isso nós atribuímos ao bom atendimento e diversas promoções também que nós fazemos aqui em nossa loja constantemente. Todos os fins de semana nós temos aqui promoção e graças a Deus nós temos clientes, não só de Nanuque, mas de todas as cidades circunvizinhas. E graças a Deus tem sido muito bom o nosso comércio. Aproveito aqui a oportunidade e agradeço a você, cliente e amigo, que tem contribuído pelo sucesso do nosso empreendimento. Olha, muito obrigado. A Jossel está sempre de braços abertos, prontos para te atender. Um abraço a todos. Segundo o levantamento, as vendas e o faturamento também acompanharam o aumento na movimentação em 12 meses. E o número de compras subiu 22% nas lojas físicas. Com isso, a quantidade de compras só aumentaram neste último semestre. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio 94FM. Eu sou Wesley, para você que está escutando de casa, eu trabalho aqui na Móveis Cândido, sou consultor de vendas. E neste semestre, embora tivemos o aumento de alguns produtos, o leite, embora a gasolina tenha abaixado, mas outras coisas, a gente sabe da dificuldade, teve aumento também. Mas a Móveis Cândido, a todo momento, ela esteve firme, mantendo os preços dos seus produtos. Pelo contrário, lançamos aí todo mês, desde o início do ano, promoções diferentes, com toda a linha dos produtos, linha branca, linha marrom, trazendo uns preços diferenciados e exclusivos para todos os nossos clientes aqui. A gente atende aqui Nanook em toda a região, entregamos também Nanook em toda a região. E para poder combater esse aumento de alguns produtos aí, facilitar para o nosso cliente, nós estamos lançando fora a promoção do mês, que é o corretor do mês, mas também de algumas linhas durante a semana. Então a gente vem tentando aí tratar com esses problemas aí, trazendo soluções para nossos clientes para que facilite esse momento difícil que viemos passando pós-pandemia. A gente está com uma previsão boa até o final do ano aí, com muita novidade. Para quem não sabe, a Móveis Cândido, ela trabalha com uma gama muito grande de produtos. A gente costuma dizer que a gente vende até uns horas aqui na loja. Então você que está precisando trocar aquele produto que você acha que não tem na cidade, que você acha que você não vai encontrar, procura a Móveis Cândido que vamos ter esse produto. E essa é uma das formas que a gente tem de poder trazer e calcular para que esses próximos meses, até o fim do mês, a gente vai poder atender a todo mundo com esses produtos, que às vezes as pessoas não encontram com facilidade na cidade. A gente está procurando atender em todo o segmento, não somente na linha de Móveis e Eletrodomésticos, mas também atender os nossos clientes da melhor forma possível, não só no preço, mas também com a diversidade de produtos. A gente está procurando atender em todo o segmento.